Amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem! Gente, hoje eu vim agradecer vocês, nós somos 26 mil inscritos, eu estou muito feliz com isso e já temos aí mais de 3 milhões de visualizações, né? E gente, o canal tá crescendo muito, foi muito sacrifício pra chegar até aqui mas hoje eu quero dar algumas dicas pra vocês de como fazer o canal de vocês crescer a nossa realidade, falar um pouco da nossa realidade também quero falar uma dica pra vocês sobre tudo aqui nesse vídeo aqui sobre comércio, sobre canal, sobre mim, tá? Sobre planos, ok? E essa é a melhor forma de agradecer vocês Também quero aqui deixar um agradecimento especial em público que eu já agradeço todo dia, mas eu quero deixar em público ao meu Deus, meu querido Senhor Jesus, que tenha abençoado muito, muito a minha vida e eu quero que vocês saibam que muita gente pensa, né? Que o canal, ele dá muito dinheiro, que a pessoa que tá aqui gravando vídeo tá ganhando muito e palalá, 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 né? Futuramente sim, em nome de Jesus, já creio na bênção que eu vou ganhar bem com o canal Muitos de vocês, muitos inscritos meus pensam que eu faço viagens com dinheiro do YouTube, etc E gente, tudo meu, hoje em dia, quem paga é o comércio Todos os meus gastos, inclusive os gastos do YouTube Como eu já falei pra vocês, eu já ganhei aqui quase 6 mil reais De quando eu comecei a ganhar, porque eu trabalhei 2 anos Gravei vídeos 2 anos, sem ganhar nada E gravar 2 anos sem ganhar nada, significa que você vai só gastar Então, eu gastava internet, gastava celular e cartão de memória A gente teve um tempo que eu comprei 3 cartões de memória 64 gigas, todos os 3 estavam quebrados Tem até um vídeo aqui sobre esses cartões Todos os quebrados, não, não prestava Não sei se era falso, não sei o que que era Foi 150 reais cada, né? E aí, por último, graças a Deus, minha irmã me deu um que preste De 64 gigas que eu uso até hoje Já tô quase ano que eu uso ele Muito bom esse cartão E o que que acontece? Celulares, né? O celular que a gente usa pra gravar muito Ele não dura muito tempo, porque a câmera força muito eles E muitas coisas que a gente precisa O editor de vídeo em si, né? Pra editar vídeos pro YouTube Ele gasta muita memória do teu celular Então, você sempre tem que ter um material bom Um celular bom E eu gravo com o celular hoje Eu já comprei uma câmera, né? Essa câmera também foi uma coisa que eu tive que vender Então, hoje em dia, eu me encontro a realidade Praticamente endividada com as dívidas Com os investimentos que eu faço aqui no YouTube Muita gente se ilude muito E é isso que você não deve fazer Vou botar nesse título aqui Do vídeo Decepção na internet É uma das coisas que eu sempre falei Falei, falo Muita gente tem que ir muito pé no chão nas coisas Se hoje eu tô comprando um celular pra cá É porque tem como comprar, né? Eu vou me apertar Mas eu tô sabendo que eu vou me apertar E os meus gastos mais são pra cá pro YouTube Porque aqui pra mim é um hobby Aqui pra mim é um hobby Como eu já falei Eu amo gravar vídeos, gente Eu amo tá falando aqui com vocês Mas há muitas críticas Há muitos xingamentos Há muitos, às vezes, deboches Muitas pessoas inconvenientes Muitas pessoas que Eu não sei se elas querem ajudar Mas elas acabam querendo mandar na vida da gente Querendo que a gente coloque só o que elas querem E quando, na verdade, o canal é meu, né? Tem o meu nome Pra que eu venha passar aqui pra vocês Tudo que eu gosto de fazer Até mesmo que por mim eu gravo vídeo todo dia Mas tempo A gente diverte muito tempo nisso, né? E nem sempre dá de fazer tudo que eu quero Mas por mim eu gravaria vídeo todo dia Se eu gravar um ou dois vídeos por semana A minha renda mensal cai muito, né? E hoje eu já falei pra vocês Eu estou ganhando hoje no YouTube Bem mais do que muitos inscritos Ou do que muitos YouTubers Que tenham minha quantidade de inscritos Eu tenho 26 mil inscritos Porém, eu tenho praticamente 2 mil inscritos fiéis Porém, 2 mil inscritos fiéis Por que que isso acontece, Laura? Porque muita gente vem no meu canal Porque é um canal de conteúdo Porque a pessoa encontra o que ela quer saber E ela assiste o vídeo Não se inscreve E ela sai, né? Ela não se inscreve Aí gera muitas visualizações E a gente ganha dinheiro com visualizações Porém, tem as pessoas Por exemplo, aquele meu vídeo Abre uma empresa com pouco dinheiro Ele tem aí mais de 200 mil visualizações Já pensou se toda pessoa que tivesse visto esse vídeo Tivesse se inscrito no canal Eu teria aí uns 200 mil inscritos Mas não é assim que acontece O que que acontece? A pessoa vem no vídeo Gosta do vídeo Ela vê que eu ajudei muito ela E ela se inscreve Porém, ela não ativa as notificações E ela só precisou daquela informação Ou seja, ela não volta mais no canal Ela não é um inscrito fiel Ou seja, ela fica somente como número Com uma visualização e como número Talvez outro dia Outro mês Quando ela vê um vídeo meu Ela lembrar Ah, eu assisti um vídeo dessa menina aí E tal Ela volte a ver outros vídeos Mas tem muitos inscritos Que em meio Seiscentos vídeos que eu tenho Ele só assistiu dois ou três vídeos Ou seja Os inscritos do canal São 26 mil hoje Eu tô muito grata 26 mil hoje Tô muito grata a isso Mas fiéis Aquele público engajado Aquele público fiel Eles Eles são como se Praticamente dois mil inscritos Tá? Minha unha só suja Ok Resumindo isso A gente vê o que? Que Isso é um ponto bom Porque o meu canal Cresce em visualizações E o que que faz com que meu canal Cresça muito em visualização Meu canal Tem mais visualizações Do que canais Que tem 100 mil inscritos Que eu olho Eu sou viciada Em olhar Ir lá na parte sobre E olhar Quantos inscritos a pessoa tem Quantas visualizações ela tem E eu me deparo Com pessoas Que tem muito inscritos E quase não tem visualização E eu me deparo Com pessoas Que tem muita visualização E quase não tem inscritos E eu me deparo Com pessoas Que tem muitos inscritos Mas os vídeos Que eles geram por dia Não dá 300 visualizações Não dá 200 visualizações Né? Então É A gente vê assim Segurar o público É um pouco difícil Pra mim Gerar o público Gerar conteúdo É muito fácil Mas segurar o público É difícil Como que você segura O público Você tem que ter Niche específico Para que aquele público Ele sempre volte É Sabendo aquilo É Buscando aquelas Aquelas informações Tá? O problema Do canal De conteúdo Né? É que A pessoa Às vezes Só quer saber Aquele conteúdo Ela vai Olha o conteúdo E não fica No canal Ela só quis saber Daquilo Ela não quer saber Quem você é Ela não quer saber De nada assim Ela só quer saber Daquele conteúdo Que ela precisou No momento E Eu trago Muitas pessoas Novas Pro meu canal Porque eu tenho Muitos conteúdos Como que a gente Pode engajar O público maior Eu vejo Que muitas Youtubers Que elas falam Da vida delas Né? Que elas conquistaram O público Pela vida delas Pra saber Como é o dia a dia Delas Pra saber Como é Como é As coisas Que elas fazem Né? Esse público É muito engajado Com essa Com essa Youtuber Né? Porque eles Querem saber Tudo Eu tenho Muita vontade Que as pessoas Aqui Elas gostem De Ver o meu Dia a dia Tal Porém Muitos não A pessoa Quer Conteúdo Mas o fato De você Fazer Muitos Conteúdos Acaba Fazendo Com que Muitas Pessoas Elas Selecionam Alguns conteúdos Que elas gostam E outros Que elas não gostam O meu canal Tem o meu nome Porque ele É pra falar De mim É tudo Que eu gosto De fazer E hoje A gente Eu foco Muito No que Vocês Querem saber Amo Responder As perguntas De vocês Amo Fazer Vídeos Pra vocês Né? Porém O que Que a gente Vê Né gente? Que Quando 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 um Canal Ele Tem Tipo Um Vídeo Viralizou Um Vídeo Viralizou Aí Muitas Pessoas Agora Um Vídeo Viralizou E eu Ganhei Muitos Inscritos Tal Esse Vídeo É Um Vídeo De Conteúdo A Pessoa Deve Se Ilude E Acaba Fazendo Mil Coisas Invertindo Muito No Canal E Depois Isso Cai Porque O Vídeo Só Viralizou É Só Aquele Momento Os Inscritos Que Se Inscreveram Devido Aquele Vídeo Eles Não Voltam Mais No Canal A gente Tem Que Ter Muito Cuidado Porque Às Vezes Quando Um Canal Cresce Com Vídeo Viralizado É Complicado Ele Segurar A Audiência Tipo Quando Esse Vídeo Não Atrai A Pessoa Para Sua Vida Entendeu Por Exemplo As Youtubers Que Me Acompanha Que Muitos Dos Meus Inscritos Estão Acompanhando Elas São Inscritos Fieis E Isso Faz Com Que Engajamento No Canal Seja Bem Maior Por Exemplo O Canal Hoje O Tem Porque Eu Tenho Vários Vídeos Viralizados Inclusive O Vídeo De Arrancar O Dente Oh Arrancou O Dente Filmou Arrancando O Dente Nossa Que Louca Então Aquele Vídeo Para Mim Era Importante Porque Eu Sentia Importância De Procurar Esse Assunto Na Internet Ver Como Que As Pessoas Faziam Como É E Eu Achei Que Poderia Ajudar E Realmente O Vídeo Ajudou Porque Esse Vídeo Tá Em Cursinhos Tá Em Faculdade Aquele Vídeo Que Fui Arrancar O Dente Inflamou Tá Com Mais 100 Mil Visualização Ok E Aquele Vídeo Ajuda Muita Gente Porque Eu Imaginei Que O Médico Tava Trabalhando Certo Muita Gente Diz Que Tá Errado E Aí Ele Gera Um Engajamento Grande A não Ser Que Eu Abordasse Só Tema Disso Né Então O Youtube Ele É Muito Complexo Há Muita Gente Nudida Há Muita Decepcionada Há Muita Gente Querendo Desistir Do Canal Porque Ah Eu Tenho 100 Eu Tenho 200 Eu Tenho Milhão De Inscritos E Não Ganho Quase Nada Gente Porque Porque As Inscritos Mas Aqueles Inscritos Não São Inscritos Engajados Ou Seja É Acaba Que Atrapalhando O Canal Fica Às Vezes Triste Quando Eu Olho Um Canal Tem Tantos Inscritos Aí Tu Vai Nos Vídeos Da Semana Tem Só Um Tiquinho De Visualização Né É Eu Espero Que Isso Não Aconteça No Meu Canal Porém Isso É Normal Acontecer Né Isso É Normal A gente Não Pode Esperar Jamais Que O Tanto De Inscritos Que A gente Tenha Seja O Tanto De Visualizações Que A gente Tem O Que A gente Tem Que Fazer Para Nosso Canal Crescer É Gerar Conteúdo Gera Conteúdo Tudo Que Você Sabe Fazer Tudo Que Você Gosta Como Eu Digo Assim Eu Ajudo Muitas Pessoas Com 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 Mas Eu Trabalho O Dia Todo Eu Trabalho O Dia Todo Né Eu Eu Tô Ali Sempre Resolvendo Coisa De Comércio Sempre Falando De Negócios De Repente Eu Tô Aqui Me Distraindo Com Vocês Que Aqui É Uma Janela Aberta O Youtube É Uma Janela Aberta Eu Tô Aqui Me Distraindo Com Vocês Conversando Com Vocês Aí Eu Tô Falando De Negócio Isso Às Vezes Gera Sabe O Que É O Cansaço Psicológico A Falar De Negócio Isso Aqui Pra Mim É Um Hobby Como Eu Já Falei Pra Mim É Embora Pra Muitas Pessoas Não Seja Pra Mim É Eu Gasto Por Esse Hobby Quando A A Gente Tem Um Hobby A Gente Sempre Tá Tipo Tem Um Hobby De Passear Tá Pagando Pra Passear Tem Hobby Viajar Tu Paga Pra Viajar Né É Tu Tem Um Hobby De Pesca Tu Comprou Um Anzol Tu Comprar Isso São Hobbies Pra Mim Aqui É Um Hobby Eu Por Exemplo Ganhei Quase Seis Mil Vamos Supor Em Dois Anos Porque Dois Anos Trabalho Não Recebi Dois Anos Agora Ganhei Quase Seis Mil Gastei Vinte Quatro Mil Reais Né Gastei Vinte Quatro Mil Reais Nesse Hobby Então A gente Muita Gente Pensa É Muito Fácil Ligar Câmera E Falar Vídeo Pra Mim É Fácil Gravar O Vídeo O Que Não É Fácil É Pagar Internet Pagar O Celular Gerar Conteúdo É Tá Me Especializando Porque Hoje Em Dia Eu Estou Me Especializando Além De Estar Pagando Celulares Eu Estou Fazendo Curso E Eu Estou Trabalhando Mais Eu Tenho O Grupo Do Canal Que É O Grupo De Perguntas Do Canal Tem Um Grupo Do Empreendedor Que Eu Estou Muito Ausente Mas Tudo Isso É Para Estar Mais Perto Dos Meus Inscritos Eu Gosto De Estar Perto De Vocês Embora O Que Acontece Que Eu Notei Do Meu Canal De Perguntas Respostas Que As Pessoas Fazem Perguntas Comentam E Falam Comigo Mesmo E Não Falam Aqui No Youtube Isso Acaba Me Prejudicando Porque O Que Me Ajuda É Vocês Comentarem Aqui No Youtube Então Todos Vocês Que Para Estar Gerando E Eu Quero Que Esse Canal Aqui Ele Gere Renda Para Pagar Os Gastos Dele Porque Eu Tenho Que Devolver O Dinheiro Para O Comércio Que Eu Tirei Para Investir Aqui Porque É Como Se Fosse Um Empréstimo Para Cá Muitas Vezes Já Me Aperiei Para Pagar Contas Do Comércio Porque Paguei Coisas Para Cá Celular Internet Cartão Que Acontece A Gente Está Aqui Lutando Para Crescer Então Acredito Que Muitos Têm Um Sonho De Um Dia Tem Um Canal Que Que Ele Cresça Muito Eu Só Digo Não Desista Gente Não Desista Porque Se Você Desistir Você Não Vai Vencer Você Não Vai Chegar Onde Você Quer Chegar E Eu Ainda Estou Lutando Pelo Sonho Isso Aqui É O Início Ainda Ainda É O Início Eu Agradeço A Deus Pelo Um Inscrito Pelo Segundo Inscrito Por Todos Os Inscritos Por Todas As Visualizações Embora Seja Visualizações Que Gostaram Embora Seja Visualizações Que Não Gostaram Eu Agradeço A Deus Por Todas As Visualizações Né E Aí Gente O Que Que Eu Quero Dizer Para Vocês Também Tá É Sempre Foque No Negócio De Vocês No Que Traz Renda Para Vocês Sempre Foque Nisso Use Isso Como Geração De Conteúdo Para O Seu Canal Use A Sua Vida Como Geração De Conteúdo Para O Seu Canal Tá Eu Nunca Fude Compartilhar Meu Canal Tal 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 Ah Se Inscreve No Canal Nunca Fude Isso Tá Nunca Fude Estar Comentando No Pessoas Que Estão Aqui Comigo Hoje Gostaram Do Conteúdo Se Inscreveram Curtiram O Vídeo Estão Aqui Hoje Assistindo Esse Vídeo Né E Gente Outra Coisa Que Eu Quero Falar Para Vocês Para De Ilusão Ah Ela Tem 26 Mil Inscritos Ah Ele Tem Um Milhão De Inscritos Tal Ganha Isso Horro De Dinheiro Se Canal Eu Acredito Que Ela Não Desistiu Que Um Dia Ela Volte Né Mas Eu Acredito Que Ela Ela Já Dizia Que Ela Não Recebia Muito Ela Tinha Um Óleo Né Um Óleo Que Ela Vendia Gente Ah Lu Tá Ganhando Dinheiro Com Deu Aquilo Né Se For Somar Por Exemplo Os Vídeos Da Maquininha Que Eu Fiz Eu Fiz Cinco Ou Seis Vídeos Né Então Se For Somar Todas As Visualizações Desses Vídeos Dá Um Seis Mil Visualização Mais Só É Trinta E Três Pessoas Compraram A Maquininha E Já É Tipo Seis Mil Visualizações Trinta E Três Vendas É Muito Bom Graças A Deus É Muito Bom Mas Tem Pessoa Que Fica Imudida Ela Vendeu Seis Mil Máquinas É Um Exemplo Né Só Pode Vender Mil Mas O Pou Fique Imudido Então Vamos Ter Cabeça No Lugar E Vamos Entender Que Aqui Nós Somos Uma Família Eu Estou Aqui Para Ajudar Vocês Se Vocês Gostarem Do Que Eu Apresento Para Vocês Vocês Poderem Comprar Poderem Comprar Na Minha Loja Virtual Para Me Ajudar Poderem Comprar Maquininha Para Me Ajudar Tem Muita Gente Diz Que A Samup É Muito Bom Samup Samup Suf Não Sei Como É Que Isso Diz E Eu Fiz O Cadastro Com Ela Tem O Link Dela Aqui Embaixo Tá Tem O Link Dela Aqui Junto Com Da Point Mini Ou O Pagamento Para Pagar Meus Celulares Para Pagar Os Meus Gastos Que Tempo Tá Muito Aperreado Mas Eu Sei Que Deus Tá Fazendo Muitas Coisas Muitas Coisas Na Vida De Muita Gente Através Meus Vídeos Enquanto Eu Tô Falando Aqui Com Vocês Tem Muita Gente Assistindo Meus Vídeos Vídeos Antigos Vídeos Que Estão Abençoando Famílias Estão Mais Gostam E Compartilhar Tá Vocês Vão Me Ajudar Muito Dessa Forma E Eu Quero Agradecer De Coração De Coração Mesmo Gente Porque Se Eu Tô Aqui Gente É Porque Eu Gosto E Se Vocês Gostarem A Gente Vai Fazer Com Sabe Isso Custa Dinheiro Isso Custa Caro E Eu Preciso Desse Dinheiro Para Estar Investindo Nesses Sonhos Né Porque Eu Vou Poder Estar Abençoando Muito Mais Famílias Muito Mais Pessoas E É Isso Que É O Melhor É Ajudar Sabe O Melhor É Ajudar Eu Trabalho Conquisto As Coisas Vocês Olham Vejam Que Deu Certo Mas Eu Não Dejo Só Vocês Olhando Eu Ensino Por Que Está Acontecendo Comigo E É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Aproveite Aproveite O canal Embora Ele Não Esteja Te Dando Dinheiro Agora Aproveite Essa Janela Que Está Aberta Que Você Está De Frente Com Ou Você Grava Seu Vídeo Você Está De Frente Com Outra Pessoa E Aí Vocês Vão Compartilhando O Que É Bom E Maravilhoso É Muito Bom O Vídeo Que Eu Longo Demais Mas Eu Queria Muito Falar Beijão Tchau